Aqui, a gente pega o peito, pode fazer com, Rê, agora eu vou falar um truque meu, a gente tá fazendo aqui com o peito, lógico, vamos valorizar o peito que a gente tá fazendo aqui e tal, mas eu, em casa sabe o que eu faço? Diga. Coxa sobre a coxa desossada, eu tiro aquelas partezinhas. Mas as mais gordurosas deve ficar bom, Edu, meu Deus. Vamos fazer? Ó, Lucas, a gente tá fazendo duas coisas, a próxima vez o estrogonofe, então, a versão da nossa telespectadora que pediu, vamos fazer com... Amido de milho e leite. Amido de milho e leite. E, vamos fazer com coxa e sobrecoxa desossada. Maravilha. Vai ficar espetacular, meu. Rê, você ia falar alguma coisa, você ia explicar alguma coisa? Acho que não. Não? Então, tudo bem. Você vem sempre aqui, não? Eu venho todo dia, maravilhoso. Eu vi você fazendo assim, mexendo, eu achei que você fosse falar alguma coisa, enfim. Não, eu acho que só foi um tique mesmo. Dos estrogonofe, a gente tem o de carne, tem o de frango, tem de muitos outros itens, tem, por exemplo, os estrogonofe vegetarianos. Se você fosse fazer um estrogonofe vegano, como que você faria? Ah, então, eu gosto de estrogonofe de batata. Fica bem interessante. Você pode... Você vê... Você acha interessante fazer um estrogonofe de batata com cogumelo, só? Eu acho bem interessante. Bem interessante? Agora, se não for vegano, eu também colocaria a bolinha de mussarela de búfala, que fica bem interessante. Quem me passou essa dica, inclusive, foi a Bibi. Agora, no lugar do creme de leite, o que você usaria? Creme de leite de soja, por exemplo. Ia ser uma pasta de soja também. Leite de coco poderia usar? Leite de coco fica excelente. É que daí vai lembrar um pouco, dependendo da sua preparação, vai lembrar... É, preparações mais do tipo do que de estrogonofe. Mas dá pra fazer também. Dá pra fazer, não tem problema nenhum. Fica bom. Ah, falando em leite de coco, banana da terra também fica bem interessante pra fazer estrogonofe. Ó, uma... E caju também. Caju, é verdade. A carne de caju é muito boa. É incrível. É incrível, é uma das melhores muquecas. É, Cidinho adora fazer. Bastante. Cidinho, um beijo. Aliás, ó, a Cidinha ganhou um prêmio. Muito legal, vou mostrar agora. Um beijo pra Cidoka. Prêmio Doma. Cidinha merece todo o carinho, o nosso respeito. Mais do que merecido. Prêmio Doma 2021. Ela tá comemorando lá em Aguas de Lindói. Um beijo, Cidinha, que você deve estar assistindo a gente aí. Bom, quando ela voltar... Parabéns, Cidinha. Quando ela voltar... O coraçãozinho já tá dado aqui, ó. Ela pode vir aqui, né? Morrendo de saudade. Olha aí, lindo. Olha que incrível. Merecido, hein, Cidinha? Mais do que merecido. Cidoka traz o prêmio e... Ah, que massa. A Cidinha não tá saindo muito de casa. A Cidinha tá saindo pouco de casa. Enfim. E é uma coisa que a gente... Eu sinto muito a falta dela. E, Cidoka, quando você voltar e estiver tranquila, vem aqui pra gente falar não só do prêmio, mas pra gente cozinhar junto. Nossa, eu mando e combinado também. Posso convidar os nossos três espectadores pra irem ao Instagram da Cidinha e darem parabéns pra ela? Pode, lógico. Então, convido a todo mundo que está assistindo a gente agora pra ir no Instagram da Cidinha, arroba Cidinha, underline, que é o tracinho embaixo, Santiago, e dar os parabéns pra Cidoka, que ganhou esse prêmio. E é mais do que merecido. Eu concordo muito com o resultado também. Ela vai ficar muito feliz, tenho certeza. E sigam a Cidinha, arroba Cidinha, underline, Santiago. Olha, eu vou colocar um pouquinho... Aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz no de carne. Eu ponho um pouquinho de sal aqui. Então, também não exagera no sal. E a gente aquece aqui a frigideira, aquece o azeite, e só depois coloca o frango, certo, Rê? Isso aí. Aquece a frigideira, aquece o frango, aquece o... É, o frango daqui a pouco já vai aquecer. Aquece o azeite, e aí sim, ó. Coloca aqui o frango. Rê, vamos dar aquela douradinha? A espátula tá aqui, ó. Se você quiser só passar um alquinho nela... Pode deixar. Pode deixar. É, e a gente já faz essa receita. Você que tá nos acompanhando, a gente tá fazendo um estrogonofe de frango. Você tá nos acompanhando? Lucas, esse daí você amou. Mas é bom, né? Ó, essa outra versão que a gente tá fazendo aqui é totalmente diferente, né, Rê? Totalmente. É importante dar aquela douradinha do mesmo jeito... Exato. ...que a gente deu. Agora, Renato... Diga. A gente tá fazendo aqui de frango. Daria pra fazer de peixe, com frutos do mar. Nossa, camarão, com tilá. Camarão, que delícia. Bom, aqui é o seguinte, ó. Vamos aqui... Ah, tem a cachaçinha. Quem quiser dar uma flambada com a cachaça, pode também. Afasta aí, Rê. Tá. Afasta aqui, ó. Aqui, vamos fazer a mesma coisa que o outro, ó. A gente tá dando uma flambadinha aqui no frango. Na sequência, você vai acompanhar essa receita, que é espetacular. Então, a gente tá aqui fazendo com o feito. Então, a gente tem já os cubinhos, a gente deu uma flambadinha, que pode ser na cachaça ou no conhaque. Sim. Aqui a gente coloca cebola, pode ser uma cebola. Vou colocar um pouquinho mais de azeite aqui. Junto com a cebola, o que que é diferente? A gente tá fazendo uma outra versão. Não tem o certo e o errado. Faça a versão que você mais gosta. Lucas, se você for me convidar pra comer, você vai fazer, faz aquele lá que eu te falei. Sim. Mas esse daqui é bom também. Não, chefedor, eu estou apaixonado pela versão, a primeira versão que vocês fizeram. Que é boa, né? Eu estou apaixonado. É o tipo de estrogonofe que combina com massa, com arroz, risoto. Se você quiser comer ele puro, vai combinar sanduíche. É uma delícia, gente. O molho é de... Nossa, lambeu os dedos. Ó, damos uma fritadinha aqui. Aí a gente coloca. Também, quem não quiser colocar alho e alho poró, pode dar uma segurada, só colocar um, enfim. Ou também não colocar, né, Rê? Exato. Aliás, vou mandar um abraço pra um cara muito gentil, que é o Felipe Araújo, me convidou pra cozinhar com ele, fazer uma receita pra família. Poxa, que legal. Legal, gente boníssima. Com amor de pessoa. Menino, nota 10. A gente já o conhecia, e você acabou, deve conhecê-lo melhor quando foi ao Faustão, junto com ele e com a Daniela e Vinicius. Que bacana. Aqui, alho poró. Alho poró. Damos uma boa refogada aqui também. Quer mais azeite? Coloca aqui. Por favor, colocar. Aí, alho poró, cebola. Aí colocamos aqui o extrato, diferente da outra receita, o alho poró, o alho e o extrato aqui. Exato. Mas também, agora, alguns outros ingredientes, diferentes da outra que a gente fez. É uma boa receita pra fazer a desova da geladeira, pelo que tiver de tempero ou até de ingrediente. Se você quiser colocar uma ervilha aqui, também fica legal. A receita da desova. É, uma boa. Olha que bife rolê. Olha o bife rolê ficou pronto. Olha que maravilha, meu. Lindo, né? Sensacional. A gente deixa na panela. Olha só. Agora aqui. No outro, a gente usou cogumelo pari, certo, Lucas? Sim, cogumelo pari, certeza. Aqui, a gente pode usar o cogumelo em conserva, que é gostoso também. Também conhecido como champião, certo? Certo. Ó. Aí, podemos colocar. Na versão nossa que a gente usa, a gente põe um pouquinho de moçada e um pouquinho de ketchup. Quando você prova aquele outro que a gente fez, é um pouco diferente. É diferente, mas é muito saboroso. Nossa. É muito saboroso. Muito. Esse daqui também é gostoso, né? Esse daí também fica legal para fazer arroz de forno, sabe? Recheio de torta. Ou mesmo comer com um estrogonofe junto com arrozinho, que é bem gostoso. Esse fogo é forte, meu. É bem forte. Pensa no fogo forte. Aí, aqui podemos colocar também molho de tomate. A proporção que a gente fez, a gente colocou praticamente uma xícara agora de molho de tomate, uma colher de sopa cheia de extrato de tomate, uma cebola, dois a três dentinhos de alho, meia xícara de alho poró, mais ou menos o alho poró é mais suave. Vou baixar um pouquinho aqui. Beleza. Aí, aqui é o seguinte. Quem quiser, por exemplo, desse jeito já está gostosa a receita. Está ótimo. Está boa. Não é como estrogonofe, mas já está gostosa. Aí, aqui, a gente pode colocar um pouco de creme de leite. Aqui a gente está usando de caixinha. Certo, Recheio? Exato. E a gente mistura aqui. Aí vai ficar mais ou menos da cor que você gosta de fazer o estrogonofe, enfim. Se bem que aqui a gente usou o ketchup, o molho de tomate e o extrato de tomate. Puxa um pouquinho mais para o sabor de tomate, né? Exato. Totalmente diferente do outro que a gente fez. Deu uma clareada. E uma versão também que combina demais com o frango e o brasileiro gosta, é colocar um pouco de requeijão cremoso. Aí, nessa versão. Ei, maravilha. Não tem como ficar ruim, né? Não tem como ficar ruim, né? É muito bom. Aqui não tem como ficar mais ou menos também, né, Lucas? Eu adoro essa frase sua. Não tem como ficar mais ou menos. É, não tem. Vamos pôr um pouquinho para o Lucas experimentar? Vamos. Não se comportou tão bem, né? Fez piadas tão boas, né? É, boas. Ele sempre faz. Não, sempre faz, mas hoje ele caprichou.